As equipes de brigadistas concluíram ontem o controle do incêndio que atinge o Parque Nacional da Serra das Confusões há cerca de duas semanas no sul do Piauí. A queimada começou a ficar mais intensa no final de agosto, mas fora do perímetro do parque. 13 brigadistas federais foram enviados para a região sul do Piauí para auxiliar no combate ao fogo que atinge o Parque Nacional Serra das Confusões. Um dos maiores de preservação ambiental do país. O incêndio dura mais de uma semana e já destruiu uma parte do parque nos municípios de Eliseu Martins e Canto do Buriti. O clima não nos ajudou, o tempo estava muito seco, a umidade baixíssima, sol estaldante, o volume de combustível muito grande. Quando a gente fala de combustível são a palhada, as folhas, os galhos secos. Então, muito volume e a gente não conseguiu debelar esse incêndio antes que ia adentrar seu parque. No momento que se aproximava, solicitamos apoio do Ibama, solicitamos também o grupo do Parque Nacional da Serra da Capivara. Foi um incêndio de grande proporção porque, na verdade, ele estava queimando contra o vento. Nós temos que passar ainda dois, três dias por lá, ficar em campo dois ou três dias para que a gente possa monitorar e fazer vigilância desse evento para que não haja uma nova ignição. O parque está localizado em 13 municípios do estado. A unidade de conservação abriga algumas espécies em extinção, como onças, parda e pintada, o tatu canastra e o tamanduá bandeira.